Costela, mandioca, bacon, você já imaginou tudo isso num lanche? Essa peça é uma costela minga já desossada, com bastante carne, gordura entremeada e eu vou abrir ela ao meio pra depois fazer um rocambole bem mais compactado. Eu vou temperar só com sal dos dois lados, na parte de dentro eu vou colocar bacon. Em fatias porque fica mais fácil, se a manta tivesse grossa eu não ia conseguir fazer esse enroladinho tão perfeito aqui. Aí é só amarrar bem e mandar pra churras pra selar. Vou usar a gás, a DXX300 Glass. A ignição é a bateria, não precisa pôr na tomada. Com a velha bem quente eu coloco pra selar. A peça tá redonda, mas eu vou colocar os quatro lados. De minuto em minuto a churrasqueira é muito quente, ainda mais com a grelha de ferro fundido. Agora eu preciso deixar essa costela macia. Folha de alumínio, tô usando o extra forte, ele sendo mais resistente, vai ser melhor hoje na grelha. E pra carne não grudar na folha, eu vou estender o aça light. É uma evolução do papel manteiga, ideal pra altas temperaturas e muito antiaderente. Aí é só enrolar também e voltar pra grelha. Desse jeito você pode mandar pro forno também, mas a minha churrasqueira tem a função de forno. É só colocar a tampa e agora a minha churrasqueira parece uma nave. Não preciso deixar na temperatura máxima agora. E aqui vai pelo menos duas horinhas. Nesse formato de embalagem tendo que virar todos os lados, é difícil preservar toda a gordura que sai da costela. Até o papel dá uma sapecada. Aí eu mando pra tábua e dá uma olhada que espetáculo que ficou. Porciono entre os barbantes pra ainda manter o formato. Que coisa linda, com a costela bem assada, muito suculenta. O pão é só dar uma aquecida pra ficar crocante na hora de comer. Cortado ao meio. E a parte da mandioca que eu disse no começo é um mini hambúrgui que eu fiz com mandioca cozida. Eu explico no próximo vídeo. Catupiry, a carne por cima. Aí é só tampar e comer. Mas eu quero que vocês deem uma olhada como é que ficou por dentro. Fantástico, não é? Existe combinação melhor?